Música Hey guys, eu sou Iusei de volta Cara, depois de muito tempo Sem postar vlog Jesus Cristo Caralho, nem lembro como que grava essa merda Começando, porque que a gente teve vlog Porque eu já tinha postado um vídeo Sobre isso, jogando em GTA De fundo Que não ia ter vlog porque o meu PC não tava querendo ligar Até porque E também porque eu mudei pra Londrina Na cidade do lado Da que eu morava antes Lembra que eu falei No grupo, assim, não no grupo No que grupo? Não sei se eu gravei vídeo, em um dos dois canais Que eu falei que eu ia me mudar e não ia dar pra jogar Um dos dois canais eu digo O Inui e o Marcel Só que eu acho que eu não postei Mas assim, agora que eu tenho o meu PC de volta Eu vou poder gravar a minha série Lá Série, série Ó, ó, ó Eu tenho o roteiro aqui salvo Cadê meu irmão? Vocês tão vendo que meu boné tá brilhando Ó, ó Ó, é o seguinte A gente gravou uma... Um teste pra ver como que ia ficar E saiu uma merda E eu deixei privado Ele tá postado Mas tá privado E eu vou mandar Se você quiser ver Vai tá no link aí na descrição Depois que vocês verem esse vídeo aqui Eu vou ser pausa e vai lá ver Foda-se Mas então começando O que eu vou fazer nesse vlog Já que eu não tenho nada pra explicar É sério Eu não tô... Não sei o que falar Então eu vou mostrar minha casa mesmo Que se foda Diniz, eu dei a cozinha Foda-se Bebida Tá não Porque aqui é o banheiro Uh E aqui, xaralho É meu quarto, véi Olha lá meu controle Ó, tô gastando energia Tô com o PC ligado Tô com essa porrinha aqui ligada Tô com a TV ligada Tô com essa cobra Essa cobra, véi Essa cobra Organização, meu irmão Bom, meu quarto não está totalmente arrumado Porque eu tô me mudando agora E ainda tem que projetar meu quarto Então não vai estar totalmente pronto Véi, meu boné brilha Vou gravar com o flash pra vocês Vêi, meu irmão Caralho, faz tempo que eu não gravo Eu não sei o que falar, mano Não sei o que eu faço, véi Tá brilhando lá de fora aqui Mas ainda assim brilha Muito foda esse boné, véi Ó, tô segurando o sol Puto original Bom, foi isso E eu não tenho muito o que falar Nesse vlog Eu não tenho muito o que falar Então eu já vim fechar o vídeo aqui Vou ficar longe aqui Pra vocês verem uma boné brilhante Minha vez sobeu Sobeu o boné no escuro, véi Mas é isso Esse vídeo vai ficar por aqui Eu não vou Não tenho mais o que falar Então Talvez eu curti o cabelo Olha só Vocês vão ver o meu cabelo cortado Nossa Nossa Olha o meu cabelo cortado Tchau 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 Tchau